5 curiosidades do Titanic Somente em 1985, o Titanic foi localizado, 73 anos após o naufrágio. O violino usado pelo famoso músico Wallace, que tocava enquanto o navio submergia, foi encontrado 10 dias após o acidente, dentro de um estojo preso ao corpo do violinista. O instrumento foi um presente de sua noiva Maria. A embarcação afundou 2 horas e 40 minutos após o impacto no iceberg. O Titanic levou consigo 1,5 mil vidas, mortas pelas águas geladas do Atlântico Norte. O último sobrevivente do Titanic morreu em 2009, aos 97 anos. O último sobrevivente do Titanic morreu em 2009, aos 97 anos.